Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto o lançamento do Programa Nacional de Voluntariado, o Viva Voluntário. O presidente Michel Temer participa da cerimônia e vai premiar instituições que se destacaram no setor. Vamos acompanhar. Estamos acompanhando ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de lançamento do Programa Nacional do Voluntariado, o Viva Voluntário. O evento também comemora a Semana Nacional do Voluntariado, que tem como tema Ser Voluntário é Bom. O presidente Michel Temer também vai entregar prêmios a 10 instituições que se destacaram no setor, entre elas, 9 empresas estatais e autarquias, como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Ministério da Defesa pelo Projeto Rondon, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro cantada pelos alunos do programa Segundo Tempo Forças no Esporte, que beneficia mais de 22 mil crianças, jovens e adolescentes. O programa é resultado da exitosa parceria entre o Ministério da Defesa do Esporte e do Desenvolvimento Social. O programa é resultado da exitosa parceria entre os alunos do programa Segundo Tempo Forças no Esporte e do Desenvolvimento Social. O programa é resultado da exitosa parceria entre os alunos do programa Segundo Tempo Forças no Esporte e do Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social. O programa é resultado da exitosa parceria entre as lim Ribeiros Social. O programa é resultado da Hat começar da rifaçada entre os alunos do fluxo passagal Saltas e do Desenvolvimento Social. O Pátria amado, toda a casa, salve, salve, Brasil, sonho intenso, ódio, tímido, de amor e de esperança a terra vence. Se Deus, o povo do céu, o sol e o limite, a imagem do cruzeiro responde-se. Se Deus, o povo do céu, o povo do céu, o sol e o limite, a imagem do cruzeiro responde-se. Se Deus, o povo do céu, o sol e o limite, a imagem do cruzeiro responde-se. Ao som do mar, a luz do céu profundo, cultura do Brasil, corão da América, iluminada o sol no novo mundo. O Pátria amado, toda a casa, salve, Brasil, sonho intenso, ódio, tímido, de amor e de esperança a terra vence. O Pátria amado, toda a casa, salve, Brasil, sonho intenso, ódio, tímido, de amor e de esperança a terra vence. O Pátria amado, toda a casa, salve, Brasil, sonho intenso, ódio, tímido, de amor e de esperança a terra vence. O Pátria amado, toda a casa, salve, Brasil, sonho intenso, ódio, tímido, de amor e de esperança a terra vence. A seguir, assistiremos a vídeo institucional sobre o Programa Nacional de Voluntariado. Todos nós conhecemos a solidariedade dos brasileiros nas horas difíceis. Mas há os que são solidários sempre, sem hora marcada. São cidadãos e grupos que reservam parte do seu dia ou da semana para ajudar todos a viver melhor. Mágicos fazem brotar o bem-estar onde e quando menos se espera. Eles nos contam que recebem de volta muito mais do que doam. Não é só gratidão, é alegria compartilhada. Esses são os voluntários e hoje é o dia deles. Em homenagem a essas pessoas e instituições especiais, escolhemos o dia de hoje para lançar o programa e o Prêmio Nacional do Voluntariado. Unidos, sociedade civil, setor privado e governo irão incentivar cada vez mais a participação dos cidadãos em ações simples, mas que transformam. Teremos também como parceiros o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E como horizonte, a Agenda de 2030 dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Nossos parabéns aos dez primeiros homenageados neste 28 de agosto. E que todos sejam muito bem-vindos ao nosso novo programa. Viva Voluntário! Neste momento, fará uso da palavra o Ministro-Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Excelentíssimo senhor Presidente da República, doutor Michel Temer. Excelentíssima senhora Primeira-Dama da República Federativa do Brasil, Marcela Temer. Sr. Nick Fabianic, coordenador, residente da ONU no Brasil e representante, residente do PNUD no Brasil. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras senadores, senhores senadores, senhores ministros de Estado que aqui comparecem abrilhantando este evento. Permita que saúde os ministros na figura sempre carismática do nosso ministro Osmar Terra, parceiro desta jornada também. Senhoras e senhores, no dia 28 de agosto de 1985, o Presidente da República, José Sarney, instituiu o Dia Nacional do Voluntariado. Hoje, 32 anos após, nós estamos aqui para homenagear os milhões de brasileiros e brasileiras que se dedicaram e se dedicam às atividades voluntárias por todo o nosso grande país, nos mais diferentes segmentos e colhendo os mais alegres sorrisos e agradecimentos. O voluntariado ou voluntário é aquele que se dedica com parte do seu tempo, que doa seu conhecimento em prol do outro, a favor da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade. O voluntário não busca contrapartida, ele se engaja em uma via de mão dupla e recebe de volta o calor das relações humanas, do contato, da troca. Ser voluntário é aproveitar a oportunidade para ensinar e aprender coisas novas, viver outras experiências, construir realidades diversas e também de cultivar nossas amizades. É compartilhar a sua energia com o próximo e, ao mesmo tempo, se sentir mais leve, mais forte, mais humano e mais feliz. Por isso, é tão importante celebrar o dia de hoje e congratular com os voluntários de todo o Brasil. Reconhecer o tanto que esses pequenos gigantes são agentes de transformação e contribuem para melhorar a vida de tantos e tantos necessitados. Parabéns a todos que percebem o muito que o seu tempo e a sua experiência, o seu afeto, pode ser importante na vida de outra pessoa. Parabéns a você que estende a mão para o próximo até quando ele não pede, que percebe a riqueza resultante das mais simples relações humanas. É inspirado em você, voluntário, que o governo reformista do presidente Michel Temer lança hoje, com o apoio da carismática primeira-dama Marcela Temer, esse oportuno programa. O objetivo deste programa é unir a sociedade civil, as empresas e o setor público em um esforço nacional de valorização da cidadania e de promoção do voluntariado. Muitas pessoas se interessam pelo voluntariado, mas não o praticam por não saber como ajudar ou para onde se dirigir. Por isso, vários países do mundo se dedicam a esta causa com iniciativas que visam promover, reconhecer, premiar e facilitar o encontro das pessoas que querem ajudar com aqueles que têm projetos sociais, ambientais, culturais, dentre outros. Alguns exemplos. Na Irlanda, existe uma Agência Nacional de Desenvolvimento do Voluntariado. No Canadá, o governo tem um programa destinado a dar apoio a atividades voluntárias e a estimular a participação cívica. São diversos centros de voluntariado espalhados pelo país, com capacitação e formação de voluntários e lideranças. Na Austrália, o programa de voluntariado se vale de uma plataforma eletrônica para facilitar o encontro dos voluntários com os projetos e em função das localidades e áreas de interesse. Nos Estados Unidos, o governo conta com uma agência federal para fomentar o voluntariado. No Brasil, o Programa Nacional de Voluntariado tem como principais objetivos fortalecer as ações voluntárias, elaborar projetos e facilitar o encontro dos voluntários com as iniciativas. Queremos estimular a utilização de espaços públicos para a realização de atividades voluntárias, desenvolver o currículo social dos nossos estudantes, trabalhadores e servidores públicos. Temos que distinguir os agentes de transformação e agradecer a todos aqueles que são capazes, com pequenas ações, de melhorar a comunidade onde vivem. O programa de voluntariado que oficializamos hoje no Brasil busca reunir as nossas melhores práticas e as experiências internacionais para ajudar a disseminar essa cultura de solidariedade, de fraternidade, somente por meio da participação ativa e solidária da sociedade civil, do setor privado e do setor público, é que conseguiremos atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Por isso, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento será e já é nosso importante parceiro nesse projeto. Também, o acordo de cooperação técnica que assinaremos hoje com o Movimento Brasil Competitivo se constitui em importante passo para o desenvolvimento de uma plataforma eletrônica que facilitará o encontro dos voluntários com os projetos de forma gratuita por todo o nosso país. Ser voluntário é, antes de tudo, uma atitude. E, a propósito, concluindo, trago as palavras de Winston Churchill. A atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Repito, a atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Sr. Presidente Michel Temer, essa é mais uma inovação que o seu governo oferece aos brasileiros. Que esse propósito inspire e contagie a toda a nação. Viva voluntário! Ouviremos agora as palavras do representante do PNUD, Niki Fabianzic. Bom dia a todas e a todos. Tenho a honra de cumprimentar o excelentíssimo Sr. Presidente da República, Michel Temer, a Primeira Dama, Sra. Marcela Temer. Desejo cumprimentar ao Sr. Eliseu Padilla, Ministro da Casa Civil, e, em seu nome, aos ministros e secretários, senhores deputados, senadores, senhoras deputadas e senadoras, representantes da sociedade civil, representantes do corpo diplomático, senhoras e senhores, quero manifestar sinceros agradecimentos à Casa Civil pela parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, concretizada no documento de Projeto de Cooperação Internacional que assinaremos hoje. Debo dizer que sinto profunda satisfação por estar reunido com todos e todas e todos aqui para reafirmar o apoio das Nações Unidas e, em particular, do PNUD, a implementação do Programa Nacional do Voluntariado. O Programa de Voluntariado das Nações Unidas, conhecido no Brasil como ONU Voluntários, ou UNV, pela sigla de seu nome em inglês, United Nations Volunteer, está presente físicamente em mais de 80 países. O UNV, administrado pelo PNUD, tem 25 anos de experiência. Cria oportunidades de voluntariado em todo o mundo, de maneira que cidadãs e cidadãos possam contribuir com o trabalho das Nações Unidas. Os voluntários das Nações Unidas são hoje uma parte indispensável da nossa força de trabalho, chamando capacidade profissional, valores humanos, inovação, criatividade e energia positiva. E essa expertise das Nações Unidas que o PNUD espera aportar a esta iniciativa estratégica do governo brasileiro. O Programa Nacional de Voluntariado, anunciado aqui hoje, está em consonância com a proposta da ONU de envolver pessoas de todas as idades, formações e origens. É uma resposta ao anseio de milhares de pessoas dispostas a servir, a fazer a diferença, a ter uma ocupação que lhes dê satisfação pessoal e contribua para a sua própria autoestima, doando seu tempo, suas habilidades e seu conhecimento. Todos os dias recebemos no PNUD pedidos de informação de pessoas interessadas em voluntariado. São mensagens por e-mail e pelas redes sociais, com declarações de pessoas que querem simplesmente servir. O estabelecimento de um ponto de encontro entre aqueles que querem doar seu tempo e ajudar e aqueles que precisam de ajuda é uma necessidade já verificada. E o Programa Nacional de Voluntariado vem preencher essa lacuna, oferecendo uma plataforma digital para facilitar esse encontro, vem como promovendo as soas de mobilização e capacitação para preparar o voluntário e as empresas, ONGs e governos que receberão essas pessoas. O interesse pelo trabalho voluntário reflete um desejo sincero de contribuir para o bem comum, para um país melhor, para uma sociedade mais justa, mais humana, algo que, não por acaso, vemos também expresso na nova Agenda Global, que se chama Agenda 2030, e contém 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Trata-se de uma agenda ambiciosa que requer a participação de todas e todos, sem exceção. Só com um amplo apoio será possível alcançá-los até 2030. O Programa Nacional de Voluntariado vem ao encontro dessa necessidade e se torna, portanto, uma ferramenta importante para apoiar os esforços do país pelo alcance dos ODS. Efectivamente, acreditamos que o Programa Nacional de Voluntariado contribuirá para estimular o desenvolvimento de uma cultura de cidadania e participação ativa da sociedade no cumprimento dos objetivos globais. Sem dúvida, este programa favorecerá a construção de uma sociedade brasileira mais pacífica, justa e inclusiva. E, para isso, o PNUD apoiará o governo para que o programa seja um éxito de mobilização social inclusiva. Com o apoio de cada vez mais voluntárias e voluntários, o Brasil exibirá sua fase solidária e comprometida com a coletividade, o bem comum, de maneira a tornar realidade o mote que na ONU adoptamos quando nos referimos aos ODS. Não deixar ninguém para trás. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o ministro-chefe da Casa Civil, o presidente executivo do Movimento Brasil Competitivo, Cláudio Gastal, a presidente da SAP Brasil, Cristina Pão Aca, e o diretor da Amazon para a América do Sul, Paulo Cunha, a assinarem protocolo de intenções para o desenvolvimento da plataforma digital do voluntariado. Obrigado. 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 A seguir, convidamos a diretora adjunta da Agência Brasileira de Cooperação, ministra André Watson, e o representante do PNUD para assinarem, juntamente com o ministro-chefe da Casa Civil, projeto de cooperação internacional com o Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento e a Agência Brasileira de Cooperação. Obrigado. 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 Nesse momento, ouviremos as palavras da senhora Marcela Temer. Bom dia a todos e um especial bom dia aos voluntários aqui presentes e àqueles que estão neste momento atuando em ações solidárias pelo nosso Brasil em benefício dos brasileiros. Senhoras e senhores, com o lançamento do Programa Nacional de Voluntariado, estamos dando um importante passo para a consolidação e disseminação do voluntariado no Brasil, unindo esforços pelo bem-estar daqueles que mais necessitam de apoio e de resposta rápida dos diversos agentes da sociedade brasileira. Ser voluntário é, sobretudo, um ato de amor. Abdicar de seu tempo para ouvir e ajudar alguém é a maior demonstração de altruísmo que o ser humano pode dar. Um simples gesto, que independe de recursos financeiros ou materiais, como uma palavra amiga e fraterna, já tem o poder de mudar uma vida. Hoje, quando comemoramos o Dia Nacional do Voluntariado, tenho a satisfação de poder participar desta solenidade em que o Estado se compromete a fazer parte de uma rede de solidariedade e a fomentar o espírito de cidadania. Devemos nos orgulhar dos cidadãos que em situações de adversidade se unem para auxiliar o próximo, seja num momento de calamidade em alguma região do Brasil ou fora do país, seja num momento de calamidade e até mesmo em outros países, seja combatendo a discriminação social, étnica, religiosa ou de gênero. Todos que almejam construir um ambiente saudável e sustentável por meio do voluntariado fazem a diferença. Tenho sido apresentada a pessoas e instituições inspiradoras dedicadas a melhorar a vida de muitos brasileiros. Projetos como o Transforma Recife em Pernambuco, o Parceiros Voluntários no Rio Grande do Sul e o Rompendo Mais Fronteiras no Amazonas foram alguns que tive a oportunidade de conhecer. São iniciativas que, apesar da distância geográfica, têm em comum uma missão. Fazer da prática voluntária o cotidiano de cada cidadão. Senhoras e senhores, devemos fazer uma ação solidária porque acreditamos que podemos mudar uma situação ou uma vida para melhor. A começar pela nossa própria vida. Quem é voluntário sabe que recebe de volta em alegria, gratidão, amor, muito mais daquilo que doa. O mundo melhor só pode ser construído com a ajuda de todos, independentemente da posição social ou profissional que ocupem. O caminho a percorrer é longo, mas com a união de todos, sociedade civil, iniciativa privada, governo, poderemos promover uma mudança profunda e sustentável na nossa coletividade. Meus parabéns aos homenageados de hoje e a todos que são voluntários. Muito obrigada. Em seguida, serão entregues homenagens aos representantes de órgãos, empresas e institutos que se destacaram no desenvolvimento de programas de voluntariado. Para receber homenagem das mãos do representante do PNUD, convidamos ao palco o diretor-presidente de Furnas, Ricardo Medeiros. Eu sou pedreiro, né? E agradeço aos voluntários de Furnas por estar me dando mais uma oportunidade de uma profissão. Nada como uma oportunidade de ter mais uma profissão na sua vida, né? Para receber homenagem em nome do Instituto Reação, convidamos ao palco o professor Geraldo Bernardes e a atleta Raquel Lopes Silva. Olá, meu nome é Flávio Canto. Desde o início, continua sendo nosso grande objetivo transformar vidas através do esporte e da educação. O ministro-chefe da Casa Civil entrega agora homenagem ao presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Cafarelli. As premissas da fundação do Banco do Brasil é o voluntariado e, além de tudo, é o desenvolvimento da cultura de cada cidade, de cada município onde o Banco do Brasil está presente e onde tem as pessoas que vão estar engajadas nesses projetos. A seguir, para receber homenagem em nome da creche Santa Clara, convidamos ao palco o senhor Henrique Andrade. O trabalho voluntário, ele trouxe uma mudança na minha vida. Hoje, eu saio daqui, vou para o meu trabalho muito mais feliz. A seguir, convidamos a senhora Marcela Temer a entregar homenagem ao presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior. Você começa a perceber quais são os problemas da vida, porque às vezes você acha que, sei lá, quebrou a ponta do lápis é um problema. E na hora que você se predispõe a dar atenção para o outro, você começa a olhar mais para fora. A senhora Marcela Temer entrega agora também a senhora Alcione Albanese, presidente do Instituto Amigos do Bem. Para receber homenagem em nome do Banco Itaú, convidamos ao palco a senhora Kelly Cristina Souza, gerente de Relações Governamentais e Institucionais. A área de mobilização, ela nasce com o objetivo de envolver a sociedade, os nossos colaboradores, todo mundo, nas mudanças que a gente pensa em promover, nas organizações, nas escolas, nos bairros. Então, é envolver todo mundo em transformações. O presidente da República, Michel Temer, entrega agora homenagem ao presidente da Caixa, Gilberto Wacke. O nosso trabalho aqui, como voluntário, é se doar, poder fazer parte da construção dessas crianças como cidadãos. da Caixa, nesse momento, o presidente da República, entrega a homenagem ao Ministério da Defesa. Convidamos o general Silva e Luna, secretário-geral do Ministério, para receber a homenagem. podem se preparar o que for, mas quando eles chegarem aqui, a experiência vai ser outra, porque é uma experiência que ela não pode ser descrita, ela não pode ser... A gente se prepara para oferecer, mas a gente não se prepara para receber tudo que eles têm para dar. O presidente da República, Michel Temer, fará, nesse momento, a entrega de homenagem ao Ministro do Meio Ambiente, José Saranei Filho. Voluntariado que transforma, que faz ser parte disso tudo. Quanto mais pessoas fazendo o bem por qualquer causa que seja, o nosso mundo vai ficar cada vez melhor. Nesse momento, o presidente da República assina decreto que cria o Programa Nacional de Voluntariado e institui o Prêmio Nacional de Voluntariado. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, naturalmente, a Marcela. Em seguida, o ministro Elisil Padilha, o Osmar Terra, o Sarney Filho, o Helder Barbalho, o Antônio Bassaí, a Grace Maria Fernandes Mendonça, a senhora Márcia Hollenberg, o prezado amigo ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, presidente do Tribunal do Superior do Trabalho, o Paulo Caffarelli, presidente do Banco do Brasil, Gilberto Roque, presidente da Caixa, o Marivaldo Gonçalves de Melo, o Wilson Ferreira Jr., presidente da Eletrobras, as senhoras e senhores membros do Corpo Diplomático, o senhor Ricardo Medeiros, diretor-presidente de Furnas, o senhor Nick Fabiansink, representante do Pnud do Brasil, o Milton Gonçalves, os amigos todos que estão aqui, e dizer, em primeiro lugar, que eu quero dar os parabéns ao coro de crianças que cantou o hino nacional. Foi uma coisa bonita e emocionante. Aliás, bonita e emocionante, não só pela voz, como pela disciplina. Os senhores vêm naquele momento em que surge o primeiro comando e o segundo comando, eles agem coletivamente e de maneira muito regular. Uma coisa que nós precisamos muito no Brasil, cada vez mais disciplina, de modo que as crianças deram a todos nós um exemplo maravilhoso de organização, disciplina e patriotismo. Portanto, só essa apresentação já nos fez ganhar o dia. Portanto, meus cumprimentos aos responsáveis pelo programa Forças no Esporte. Meus cumprimentos também aos homenageados do dia de hoje. Acho, até acho que nunca vi este salão em clima tão festivo, tão alegre, tão banhado em cidadania, que a questão da solidariedade, dos voluntários que trabalham uns em benefício dos outros, na verdade, fazem com que as pessoas façam reproduzir o que vai no seu coração, o que vai na sua alma. E quem é capaz de voluntariamente ajudar é porque tem um bom espírito, tem uma alma extraordinária e acho que este sentimento muito positivo é que inundou esta sala. E, portanto, eu quero registrar este fato, que é muito significativo para mim, naturalmente, para a Marcela e para todos, porque nós participamos de muitas solenidades aqui, mas são, digamos assim, solenidades solenes, com muita formalidade e tudo isso. Daqui eu vejo uma espontaneidade que é uma coisa que tipifica, na verdade, o trabalho voluntário. Porque quem faz trabalho voluntário está devolvendo à comunidade um pouco do que recebeu ao longo do tempo. O fundamento de toda a vida coletiva é a vontade de colaborar, de somar esforços, de manter acesa a chama da solidariedade. Num momento em que muitas pessoas só pensam em si, praticar um ato como este, Padilha, o Padilha e o cumprimento dos companheiros da Casa Civil, com o presidente do Pnud, com o representante do Pnud, que tiveram esta ideia, é bom relembrar, é bom comemorar, é bom enaltecer, é bom ressaltar o fenômeno da solidariedade. Porque se essas coisas ficam no ouvido, no esquecimento, as pessoas, pouco a pouco, também não dão mais importância ao fato. Ou seja, agora, na medida em que os senhores e as senhoras todos estão aqui, na medida em que a imprensa está registrando este fato, e tenho absoluta convicção de que a imprensa dará muito relevo a este evento, por ele trazer, precisamente, a marca da solidariedade, eu acho que isto colabora muito com a sociedade brasileira. Porque, afinal, o trabalho voluntário é um retorno a esse fundamento da solidariedade, ao que é essencial para avançarmos juntos, como sociedade, como país. Aliás, quando prego a pacificação nacional, é nisto que penso, brasileiros com brasileiros, ajudando uns aos outros, e não brasileiros contra brasileiros. Com o lançamento, portanto, deste plano nacional do voluntariado, nós estamos colocando, Padilha, a força do trabalho voluntário a serviço de uma causa das mais meritórias, na verdade, é a realização, como foi dito aqui, dos objetivos do desenvolvimento sustentável da chamada Agência 2030, das Nações Unidas, que tem sido, aliás, essa Agenda 2030, tem sido mote para todas as reuniões internacionais, para a grande maioria das reuniões internacionais, de que tenho participado. Ainda amanhã, quando dirigirmos ao Estado, à China, um dos tópicos da nossa conversa, será exatamente o enaltecimento da Agenda 2030. Portanto, este plano nacional é iniciativa que vem expandir uma das marcas do nosso governo, que é a abertura ao diálogo. Quanto mais dialogarmos, tanto melhor para o Brasil. devo dizer que não se acredita aqui em trabalho solitário, mas em trabalho de equipe. Aliás, ministro Ives Gândaro, o que o Padilha fez, senhora Márcia Hollenberg, neste momento em que organizou este evento, foi um trabalho de equipe. Ele estava me dizendo que exatamente foi um trabalho de algum tempo, em que todos colaboraram para que nós chegássemos à comemoração deste dia do voluntariado. Por isso que a boa decisão é aquela que se constrói depois de ouvir atentamente, de analisar sugestões, de aprender com a experiência de quem conhece. É uma lição que nós assimilamos em meus longos períodos de parlamento brasileiro e que, graças a Deus, tenha aplicado dia após dia no exercício da presidência. Nossa profissão de fé no diálogo tem trazido os resultados em todos os domínios e a implementação da Agenda 2030 não é exceção a esse critério. O modelo que todos adotamos tem como traço definidor uma articulação permanente entre a presidência da República, os entes federativos, o Congresso Nacional e a sociedade civil. Irmanamos-nos todos na busca de um Brasil melhor. E agora, com esse estímulo ao voluntariado, estamos alimentando ainda mais o espaço para o engajamento de todos na Agenda 2030, como ressaltou até a Marcela na sua fala. Portanto, eu quero manifestar mais uma vez o meu reconhecimento ao ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, à sua equipe, por todo o seu empenho no Plano Nacional de Voluntariado. A medida reafirma, reitero, o compromisso do Brasil com a Agenda 2030 e traz um aporte crucial para que alcancemos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Portanto, ao cumprimentar a todos, ao nos regozijarmos por este evento, por esta solenidade, nós queremos que ele tenha uma repercussão tão grande, uma divulgação tão intensa que os senhores e as senhoras são de Brasília, são de outros estados, poderão, pela sua voz, pela sua palavra, em todos os cantos e recantos, afirmar e reafirmar a importância da solidariedade no país, a importância do voluntário, aquilo que hoje se comemora muito adequadamente em face de uma lembrança da Organização das Nações Unidas e da nossa Casa Civil da Presidência da República. Vamos ao trabalho voluntário. Aplausos 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 Aplausos